e fala pessoal de rei tutoriais na área trazendo mais um tutorial para vocês do whatsapp android como ocultar a foto de perfil para alguns usuários o recado para alguns usuários o visto por último e assim por diante primeiramente vai entrar em configurações do whatsapp já estou em configurações vai clicar em conta privacidade aqui tudo o que você precisa o visto por último no caso está ninguém você pode escolher meus contatos ou todos foto de perfil você pode ver todos meus contatos ou ninguém meu caso também os contatos aqui o recado que aquela frase que tem também tem aqui todos os meus contatos ou ninguém e tem a localização em tempo real aí é isso pessoal se gostou clique no like deixe seu comentário aí para mais um tutorial o que vocês quiser de tutorial do android eu vou estar fazendo se eu não souber eu vou dar um jeito de procurar para vocês então se inscreva no canal deixe seu like seu comentário compartilha o vídeo obrigado até a próxima e tchau